Sabe de uma coisa? Não meça sua capacidade pela tua força, porque quem capacita você é Deus. Independente de se você se sentir fraco hoje, o Senhor te diz assim, eu me aperfeiçoo na tua fraqueza. É quando você pensa que está fraco, é que o Senhor vem e te enche novamente, transborda você. Ei, não se desespera diante das dificuldades, não pense que acabou por aqui, não pense que é o fim, porque é o único que pode decretar. O fim é o Senhor, e Ele te diz assim, Ele está no controle de todas as coisas. Nada saiu do controle das mãos do Senhor, Ele tem visto tudo. E alegra o teu coração, porque o que Deus tem pra você é surpreendente, é sobrenatural. Só você e Deus sabe que você passou até aqui, só você e Deus sabe que você suportou. Não se desespere se hoje você se sentir fraco, não pense que acabou, não pense que é o fim. É apenas o Senhor encerrando ciclos na tua vida e iniciando um novo ciclo, uma nova história. Prepara o teu coração, porque fortes emoções o Senhor trará para o teu coração. Grande será a alegria que o Senhor te dará, porque um novo recomeço vem com vitórias, vem com conquistas. Pode ter certeza que o Senhor preparou tudo pra você. Durante o processo foi necessário você ser capacitado, ser fortalecido e aprender a lidar com tudo que o Senhor preparou pra você viver. Nunca esqueça, aquele que te prometeu é fiel pra cumprir.